Um grande louvor minha vida será por Ti, por Ti Em Tua presença sempre estarei, Senhor E assim me abri ao Teu querer Me render ao Teu poder E reconhecer Tua grandeza E minha pequenez Eu me prostro diante de Ti E me entrego a Ti, Jesus Jesus Reconheço que só sou feliz Quando me encontro e me laço no Teu amor Amor Te adorarei Adorarei Amado meu Te adorarei Adorarei Amado meu Amado meu E assim me abri ao Teu querer Me render ao Teu poder E reconhecer E reconhecer Tua grandeza E minha pequenez E me prostro diante de Ti E me entrego E me entrego a Ti, Jesus 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 Reconheço que só sou feliz Quando me encontro e me laço no Teu amor 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 Te adorarei Adorarei Amado meu Te adorarei Amado meu 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 Glórias sejam dadas a Ti, Senhor Louvores e glórias a Ti, Senhor Receba a nossa adoração O nosso louvor Tu és digno, Senhor De receber de nós O louvor A glória A honra E o poder Te adorarei Adorarei Amado meu Te adorarei 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 Amado meu Amado meu Obrigado.